Cara, a internet é mágica. As possibilidades do que você pode fazer na internet são praticamente ilimita... Bom, tem um negócio lá da franquia, né? E o cara lá da Anatel falou que a culpa disso aí é de quem joga jogo pela internet. É... É... Mas por enquanto, as possibilidades são ilimitadas. Você pode, olha só, você pode estudar através da internet, você pode assistir filmes, você pode ouvir música, você pode fazer coisa pra caralho. O que que o maluco faz? Fica problematizando nas redes sociais. Caralho, eu queria ver a pia dessa galera, eu queria ver a pia. Mentira, manda foto da sua pia, por favor. Mano, mas que caralho, olha só. A revista Veja publicou um perfil, uma reportagem, bem breve, inclusive, sobre a Marcela Temer. Que, inclusive, eu estava falando num vídeo recente, Temer. E eu não sabia como pronunciava o nome do infeliz, porque até hoje eu só tinha visto o nome dele escrito, né? Na internet quando eu leio matérias sobre o Brasil, sobre o vice-presidente. A Michelle Temer. Tô falando certo agora? Então, a Veja fez essa matéria sobre a Marcela Temer. E agora eu tô o tempo inteiro prestando atenção pra garantir que eu vou falar direitinho, porque o ímpeto de falar da forma errada é muito forte. E como não existia muito que se pudesse falar sobre a mulher, eles focaram mais no que ela faz como dona de casa. Dona de casa naquelas, porque nem toda dona de casa tem cozinheiro e babá e segurança paga por você. Então, mas enfim. E aí falou da aparência dela, obviamente, que é um dos maiores chamativos, é o que realmente destaca ela. Por que você não sabe quem são as esposas dos outros políticos? Eu te garanto que os vereadores da sua cidade, você não sabe com quem eles são casados, né? O que realmente destaca a Marcela Temer... Temer. Temer. É o fato de que ela é muito bonita. Então, a matéria foi mais ou menos nesse ângulo. Falando do que ela faz em casa, né? Como dona de casa, como mãe, como companheira do vice-presidente. Fala sobre o fato de que ela é muito bonita, né? Enfim. Muitas pessoas estão falando que a matéria enalteceu esse papel tradicional de esposa que fica em casa, cuidando do filho, pai e tal. Novamente, através de uma metodologia desses ativistas sociais de internet, que eu já descrevi aqui no meu vlog. Eles pegam qualquer coisa que você fala. Qualquer coisa que você fala. E aí eles começam a extrapolar significados que você não falou. Daquilo que você falou por omissão. Por exemplo, a Marcela Temer é uma dona de casa. Ela não trabalha formada em direito, mas ela fica em casa cuidando do filho do vice-presidente. E é basicamente isso que ela faz. A matéria, obviamente, tenta botar isso de uma forma mais positiva. Tenta ilustrar o papel dela como esposa do vice-presidente de uma forma positiva. Porque também vão falar o quê, mano? Vão cagar em cima da mulher? Porque ela, digamos, se formou, mas não trabalha. Fica só em casa. Não tem como fazer isso. Falaram, obviamente, de forma positiva. Ela tá sendo o que ela faz, o valor dela como esposa, esse tipo de coisa. Uma matéria positiva sobre a mulher. Antes de mais nada, na real é que não tinha motivo pra essa matéria sequer existir. Eu concordo com quem acha isso. Porque a mulher não fez absolutamente nada digno de nota. Tanto é que todas as matérias sobre ela são sempre falando do que ela veste, de hábitos caseiros. Tem uma matéria que eu li na Tripe falando que ela chorou porque o cãozinho dela morreu. Tipo, você imagina uma matéria sobre alguém que realmente fez algo de importância? E isso é o que falam sobre a pessoa? O que ela veste? Os hábitos caseiros? O cachorrinho que morreu? Não. Geralmente matéria sobre alguém que realmente fez algo de importância? Vão falar sobre essas coisas de importância que a pessoa fez. Então, pra começo de conversa, essa matéria tá muito contigo. Não tem realmente por que existir. Mas, enfim. Então, a matéria fala da mulher, do papel dela, da vida dela de uma forma positiva. O que as pessoas extrapolam disso é que se eles falaram que... Eles descreveram a... E atribuíram características positivas a esse A. Obviamente, eles devem estar querendo dizer que tudo mais que não é A é uma bosta. Que é uma metodologia idiota. É idiota. Isso me lembra esse mecanismo de... Peraí, você elogiou aquilo? Então, isso obviamente quer dizer que você está enaltecendo aquilo? E isso obviamente significa que você está falando que aqueles outros que não se encaixam nos... Veja bem. Quando você faz isso, você está me lembrando daquele personagem do Joe Pesci em Os Bons Companheiros. Você lembra daquela cena clássica? Eu vou colocar o link aqui embaixo pra quem não lembra. Que o cara tenta falar uma coisa e tudo que ele fala de positivo, o cara dá uma forma de torcer o que ele falou. E extrair um significado negativo daquilo. Aí o cara tenta explicar. Não, o que eu quis dizer foi isso aqui. Ah não, então peraí, o que você está dizendo? Então é aqui... Tá entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Em outro trecho da matéria, falam sobre a mãe da Marcela Temer. E aí falam que ela é loiríssima de olhos azuis. É um tom, obviamente, lisonjeiro. Isso não quer... Eles estão apenas descrevendo uma característica da mulher. E elogiando a mulher. Caralho! Elogiar alguém não significa necessariamente que você está dizendo que apenas aquela pessoa ou apenas aquelas características daquela pessoa são louváveis. Você não pode dizer que porque a matéria descreveu a mãe da Marcela Temer como loiríssima de olhos azuis, você não pode dizer que a matéria está dizendo ou insinuando que morenas são feias. Tudo que a matéria fez é descrever alguém e tentar colocar aquilo de uma luz positiva. Falaram que a mulher é recatada, pelo menos foi como a irmã dela descreveu, e que ela é dolar, seja lá o que isso signifique. O que eu acho que significa é que ela é uma dondoca, rica, que não faz porra nenhuma da vida, fica em casa cuidando do filho, entre aspas, porque, novamente, quem está cuidando dessa criança, na real, é o dinheiro que você está pagando de imposto. E tentaram transformar isso numa coisa positiva. Olha aqui, ela é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa companheira, pai e tal. É inegável que ela é muito bonita, então, obviamente, isso vai ser mencionado na matéria, porque, mais uma vez, é o único motivo pelo qual essa matéria está sendo escrita. É o fato de que ela foi vice em dois concursos de beleza, o que é curioso, porque ela casou com um cara que foi vice em dois mandatos também. Enfim. A mensagem é a seguinte. Quando você se sentir com esse ímpeto de você viu algo sendo elogiado ou enaltecido, eu vejo que a galera gosta do termo enaltecido, porque tem um certo significado pejorativo, eu acho, em enaltecido. Eu deixo implícito que, ao enaltecer uma coisa, você está necessariamente cagando em cima de outra que não tem as mesmas características. O que não faz sentido, porra! Imagina se a vida inteira a gente levasse nesses parâmetros, com essa metodologia. Eu falo que eu gostei, sei lá, de Batman vs Superman. Achei legal o filme, o filme foi muito bacana. Aí eu estou conversando com isso com alguém, e a pessoa imediatamente se torna completamente de uma postura confrontacional e fala, então, que Vingadores foi uma merda. O que você está dizendo, então? Não, cara, eu gostei de Vingadores. Ah, você me falou que gostou de Vingadores, mas você excluiu os outros filmes da Marvel. Você está me dizendo, então, que o Homem de Ferro foi uma merda. Não, cara, eu gostei pra caralho. O Homem de Ferro é um filme bacana, foi um dos meus filmes só... Peraí, você está falando especificamente do Homem de Ferro 1? Então você está dizendo, você está enaltecendo o Homem de Ferro 1? E você está me dizendo que o Homem de Ferro 2 e 3 foram uma merda? Foi isso que você me falou? Basicamente isso que vocês estão fazendo, mano. Essa metodologia está cada vez mais notável, mais frequente nas redes sociais. Tenta interpretar essa matéria pelo que ela realmente é. A esposa do vice-presidente, que está em vias de se tornar a primeira dama do país, gera esse interesse popular porque ela é bastante atraente, tem a questão da diferença de idade entre os dois. É uma parada, digamos, notável. É uma parada boba e trivial, mas é algo que chama a atenção das pessoas porque é diferente da norma. Vão fazer uma matéria com ela, não tem muito o que se falar da mulher porque ela é apenas uma dona de casa. E aí tentam fazer isso de uma forma um pouco positiva, porque não vão também cagar em cima da mulher. É só isso. É uma matéria que não tem razão de existir, sobre uma pessoa que não fez contribuição nenhuma de importância para a sociedade, mas tentando dar aquele ângulo positivo. Isso não quer dizer que mulheres que não sejam recatadas, seja lá o que isso realmente quer dizer, são inferiores, ou que mulheres que não são do lar são inferiores também. Isso não quer dizer porra nenhuma, caralho. É apenas um elogio a uma mulher que não tem muito o que se elogiar, porque ela não fez porra nenhuma, caralho. E vamos deixar um negócio claro aqui. A mulher fica em casa, ela é dona de casa, cuida dos filhos e tal, é do lar, seja lá o que isso quer dizer. Isso é, até onde eu posso perceber, uma escolha dela. É uma escolha dela. A revista fazer uma matéria sobre isso, sobre essa escolha que é dela. Não significa que outras escolhas são inferiores. Você tá entendendo o que eu tô tentando dizer aqui? Essa é a escolha dela, ela quer ficar em casa, não quer trabalhar. Na posição dela também não trabalharia. E é isso, a matéria tá apenas... É apenas isso, mano. Não tem um bicho papão, não tem uma conspiração, você tem que parar com essa porra. Às vezes existem coisas que tem um subtexto, tem um outro significado, uma coisa foi inferida ali que não foi dito. Às vezes isso realmente acontece. Mas se você ficar vendo isso em tudo, você vai ficar que nem os... Como eu posso falar disso porque essa era a comunidade que eu participava. Os evangélicos da década de 90 no Brasil, que ficavam achando que tudo era mensagem satânica, e tudo eram símbolos da nova era, tudo era o demônio na esquina esperando pra penetrar na sua família, destruir o seu... É loucura, é loucura! Então para de ficar tentando ver bicho papão em tudo quanto é canto. Veja essa matéria pelo que ela é. Uma matéria idiota que não tinha motivo pra existir, mas não tente encaixar isso numa narrativa psicossocial, cultural, de padrões, de não sei o quê. Porque isso é... Vai lavar a louça, mano. Na moral, vai lavar a louça, brother. Aposto que na tua casa tem louça pra lavar. Na minha casa tem louça pra lavar, mano. E é isso aí, vou ficando por aqui. Tem vídeo todo dia, deixa o joinha, se inscreve aí. E até a próxima! Mano, eu vou te falar um negócio. Se essa galera usasse esses dons analíticos e desconstrutivos e investigativos e o caralho pra qualquer outra coisa que não fosse essas bobagens de Twitter e de Facebook, a gente já tava em Marte, já tinha cura pro câncer, já tinha... Puta que o pariu, mano. Já tinha saído o Half-Life 3. Vai tomar no cu, porra!